Olá, Jogo Rápido, antes, para não deixar você solitário naquela tarefa, qual é a sua música italiana preferida? Você ficou rindo lá do Mauro? Qual é a sua música italiana favorita? Ai meu Deus do céu, agora eu não lembro. Não lembro do que você gostava lá. Tinha Laura Pausini, mas só que eu não lembro da música. Nenhuma musiquinha você lembra? Nenhuma frase musical? Não lembro, não lembro. Mas eu gostava de muita música italiana, tinha umas músicas ali interessantes, mas agora eu não lembro. Vamos ver, quem sabe até o final. Parte bola. Levanto a bola para? Levanto a bola para o Bernardinho. Dou um bloqueio em? Dou um bloqueio nas dificuldades que a gente tinha antes, que agora acredito que vão acabar. Faria um gol de placa para? Para a minha esposa. Entra o duro quando? Quando é necessário. É muito necessário? Às vezes sim. Um ídolo e um time inesquecível? Um ídolo, Deus. Eu acho que sem ele, sem uma fé, sem alguma coisa que a gente acredite a mais, que realmente existe, aí a gente não consegue nada. E o time inesquecível? O time inesquecível é o time de Treviso. O Sisley e Treviso, um time maravilhoso, onde eu fui campeão italiano. Foi a primeira vez em 50 anos que ele estava. Um time patrocinado pelo Benetton. Então o time tinha tudo, toda a estrutura possível imaginária desse time tinha. E eu consegui ganhar, e atacando a última bola. Então a última imagem do jogo ficou a minha atacando ali. Foi uma coisa, a cidade inteira, em festa, foi muito bacana. Aliás, em Treviso, fica a fábrica. A fábrica da Benetton. Não, e fica aquela escola que o Oliveiro Toscani tomava conta, ou tomava pelo menos, e que eles fazem uma revista maravilhosa, a Colos. Tem desfile de modelos lá também, acho que na casa do Benetton, que ele mora, é um castelo, uma coisa impressionante. Muito legal lá. O pior da vitória e o melhor da derrota? O pior da vitória é que esconde os defeitos, por exemplo. Escondem tudo, né? Quando você ganha, realmente parece que está tudo bem. E não é bem assim. E não é bem assim. Nem sempre é bem assim. Nem sempre é assim. E o melhor da derrota? O melhor da derrota? Eu acho que o mesmo sentido um pouco, né? Quando você cai, você sempre tem uma lição para aprender. E é capaz de usar aquela derrota para no futuro você não cometer o mesmo erro. Marcelo Negrão, por Marcelo Negrão. Eu posso dizer assim, é uma pessoa até boba. Uma pessoa que confia muito nas outras pessoas, uma pessoa que às vezes acha que vão, as pessoas são tão boas e na realidade não é bem assim, né? E o seu maior defeito é? O meu maior defeito é não saber pedir as coisas para mim, ao meu favor. Eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer as coisas para as outras pessoas, ajudar as outras pessoas que precisam. Se eu não tenho, eu faço de tudo para conseguir. Tiro do meu para dar para outra pessoa e não sei pedir para mim. Então, acho que é um grande defeito meu. E Mauro Silva, por Mauro Silva? Eu acho que sou uma pessoa com muita constância. Eu acho assim, procuro levar tudo com muita seriedade, principalmente no aspecto profissional, assim, bastante organizado. É um perfil que, não sei, às vezes, sério demais, talvez. O defeito maior é? O defeito, às vezes, é difícil para mim dizer que não. Eu acho que na vida é importante você saber dizer que não. Eu acho que é mais fácil dizer que sim, mas é importante a pessoa, muitas vezes, dizer que não. Bom, nós vamos ver as fotos agora, tem o pé aqui, nossa senhora, essa perna, que medo. Só falta eu aqui, no final, dar uma pisada na perna do Marcelo Negrão. Eu lembrei de uma música que você pode cantar aqui. Qual? Xampão. Todo mundo sabe o que eu estou cantando. Não, essa eu não sei. Você sabe. Não sei. Xampão, perbrindário, nem como você sabe esse pedaço. Eu estou pedindo socorro para a mulher dele. Que vergonha. Não sei, não sei, não sei. Vamos cantar. A velha faz churrasco, mas também não canto. É melhor a gente ir no churrasquinho ali. Deixa para o próximo programa, que se tiver melhor eu canto. Vamos ver as fotos, então. A do Marcelo Negrão, que vai para a Heloísa Silva. Para a Mariana Agosti Neto. Para a Isis, a mulher dele. Para quem ele pede socorro quando precisa. E para os fãs e torcedores, que, aliás, podem entrar no site. Aqui no meu site, site do meu programa na RedeTV. Pode pegar a foto quando vocês quiserem. E a foto do Mauro, que vai para o Ronaldinho, vai para o César Sampaio e para o Marcelo Negrão, que a gente vai mandar aqui, numa boa homenagem a quem se contundiu defendendo a camisa. Vamos lá. Está aí. Nosso país está melhorando através de esporte. Eu quero contribuir com isso. O Sinado, Marcelo Negrão. Ali fica mais bonitinha a foto. Olha lá. Está vendo? Estou vendo. Ficou bacana mesmo. Gostou? Com aquele pé 48. E agora vamos ver a do Mauro. Está lá. Minha família está acima de qualquer coisa. Dos meus bens, dinheiro, carreira. Mauro Silva. Muc. Está bom para você? Está bom. Está bom. Ficou legal. Ficou bom? Você não faz muita musculação, não é, Mauro? Não, nem possível. Gente, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. E olha, eu espero que vocês se recuperem completamente e continuem trazendo títulos e alegria para a gente. Ok? E boa noite para você em casa. Ficou com a gente até agora. Eu espero que você tenha um bom dia. Amanhã se...